Bom, voltamos para a Hilux, e dentro da Hilux, ela movimenta no beat do Tuts Tuts, vidro embaçado eu vou roçando na vivela, o pau torando e nós da tolada. Moço, você vai parecer um tubarão, o que a gente faz? Não dá, não fica de costa, nem de lado, e sempre empurra a cabeça dele, se ele vem de frente para você. Posso saber que o Lucas vai fazer tudo o oposto, que não era para fazer os donks. Moço, eu prefiro não ter contato, se você aparecer, eu vou dar um beijinho, cumprimentar e falar, amor. Que é o bacon? Eu tô fodido. Apareceu o tubarão, só fica estático, deixa ele fazer tema livre. Deixa ele passar, vai. Se quiser comer, ele come, se não quiser, ele não come. Bom, bom, ele tá de barriga cheia. Tá. Bom, nossa. Chegamos aqui na praia, meus amores. Nossa, deu vontade de jogar altinha. Olha ali, Marina. Eu vou aprender hoje, amor. Deixa eu mostrar pra vocês. Iamos almoçar aqui no barzinho, ó. Musiquinha ao vivo, pôr do sol. Mano, olha esse lugar. Hashtag gratidão, hashtag Padre Fábio de Melo. Olha isso. Eu pedi esse macarrão aqui de abobrinha, com atum selado. Deixa eu experimentar. Eu não vou fazer essa de... Oi, galera da NET. Acabamos de voltar pra pousada. Ó, vocês já se acostumam com meus stories assim só. É... Paisagem. Com músicas, tipo... Onde que eu tô indo? Dica, muito hidratante. Muito protetor. Porque aqui o tempo é meio seco. A minha boca já tá mais seca do que o Bepeca de veia. Agora, pra azedar, eu não acho meu hidratante. Vocês estão pedindo também pra eu colocar uma base de valor. Então, toda vez que a gente for comer... Se vocês quiserem, eu coloco o foto do cardápio. Pra quem tá pensando em vir pra cá, pra vocês terem uma base mais ou menos de quanto que é as refeições. Só pra vocês terem uma noção também. Aí se vocês quiserem, eu coloco aqui. Lu, que delícia, né? Barata, quando come melada, ela se lambuza. Vai. Nossa, que lindo, Boto! Olha! Olha a filha, Lu, que lindo! Gente, o Lucas não tem cara de quem tá fora lá da jacuzzi. Tá todo mundo na jacuzzi. Aí ele tá nadando aqui. Se eu sonhar que ele tá mijando... E olha, ele se movendo. Castaways We are castaways Ahoy there, ahoy there We are castaways We're stuck where we are With no how... Ih, aqui, o que está ali? Ah, tá ali, né? Ah, tá ali, né? Deixa elas ir cholem! E, gente, é muito seguro aqui. Tanto que não tem portão, ó. No próprio hotel tem restaurante. E aí já dá acesso pra rua, não tem portaria, não tem nada. Porque a ilha é muito segura. Todos os carros, por exemplo, estão abertos, ó. A moto tá ali com a chave, até com o capacete. Tem perigo de alguém catar e roubar? Não tem, gente, porque aqui é uma ilha no meio do oceano. Sabe a pessoa que catar e roubar, ela vai pra onde? Não tem pra onde ir, então não tem essa opção. Que isso? Gente, o povo tá buzinando pra mim. Será que o povo tá achando que eu sou garoto de programa? Eu sou turista! Sobre o horário, aqui é uma hora a mais. Sobre o horário de Brasília. Então acho que em Brasília é às oito, aqui é às nove. Deixa eu colocar pra vocês. É igualzinho. O quê? Tem cheiro de pet shop. Falando pra pet shop, você podia aprender a fazer escova, né? Pra escovar o manto da boneca. Não vou coisar pra você não, Rafael. Eu ia aqui. Se você pagar, eu faço. O que é isso? O que é isso? Papagaio. Gente, já comecei meu skincare noturno. Já tô aqui entregando beauty. Entregando, vai. Beauty nem tanto. Bom, o povo saiu. Eu, como sou a melhor amiga do fim, vou dormir. Porque amanhã eu quero acordar cedo, aproveitar a praia, tomar café da manhã. Beijo, gente. Amo vocês. Quando esse mamão eu mastigar, meu intestino ele irá soltar. Quando esse mamão eu comer, meu intestino nunca mais vai prender. Vou acordar o cavalo. Acorda, cavalo. Não se dorme em euro. Mano. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Vai falar que agora as bonecas têm um carro pra andar. Ó, aqui no carrinho das bonecas. Tem ar-condicionado, só um zinho. Guinte, eu e o Vini vão fazer trilha, né? Aí eu olhei pra cara… Vai, Vini Lula, deixa eu mostrar a cavalo. O quê? Gente, você acredita que ela tava passando corretivo? Claro que não, é protetor. Então deixa eu ver. Que vem. Ai, é o protetor do Vini. E é protetor da Bruna Tavares, que eu vou filmar a marca? O que é que é que é esse corretivo? Ah. Filha de uma puta! A gente ainda tá indo fazer trilha, não é pra se montar. Eu tô passando protetor no rosto. Ai, protetor com seis camadas de corretivo? Eu quero que você craquela no meio da trilha. Rafael, o sol aqui é muito forte, eu preciso de protetor. Ai, eu preciso, Vivi. E o cara de cavalo resolvemos fazer uma trilha. E aí, mas não é uma trilha, é um caminho, vai dar um lugar. Tis, você que sabe como chegar lá. Eu não sei. Eu vou seguir meu coração. Onde ele vai levar nós? Não sei. E lá vamos nós. Esse é o começo da trilha. Qual a probabilidade de uma jaguatiriga comer a gente? Bom, enfim, gente. A gente vai desbravar uma trilha que a gente nunca fez. Onde ela vai levar a gente? Não sabemos. Nem é aqui. Vini é aqui, tem que passar pelas... Aqui, ó. É trilha, Vinilu. Não é coisa gourmet. É coisa rutes. Ó. Sapo morto. Sapo morto, com a cárcia de animal. Bora que bora. Que agora eu tô arrumada, mas se alguém me encontrar aqui à noite, o povo vai achar que eu sou aquela véia do pânico na floresta. Você sabe aquela véia? Uhum. Ó, que lindo. Já chegamos aqui na árvore, ó. Essa é aquelas árvores do avatar que você se conecta. Ó. Tufi. Aqui tem uma queda de uma cachoeira. Ai, não é cachoeira, não. É esgoto. Eu quase... E você querendo nadar. Nossa, é esgoto mesmo. Nossa, corre. Tá bem forte o cheiro. Aí tem uma parte da trilha, que é uma árvore caída, que liga de um lugar pro outro. Ai. Vini Lu, tem que vir andando. Eu nunca vi cavalo com medo de mato. Anda, cara de cavalo. Calma aí, você tá com coisa na mão. Se fosse um filme de terror, Vini Lu, ia ser a primeira a ser aniquilada. Sabe aqui, tipo, aqueles loirinho, jogador de futebol americano, que tá sempre comendo a gostosa burra? No caso, ia tá dando, né, gente? Quer via... Ó, tem uma parte do percurso que você tem que... Vem, Vini Lu. Vem, Vini Lu. Saibinhas. Ai. Aí saímos da trilha. Dá acesso ali. Ali é onde? Um mirante. Vamos lá. Não vamos com o povo, viu, nós saindo do meio do mato. Deve estar achando que nós estávamos enganhando. Estava batendo bunda, gente. Esse não valeu a pena. Olha a vista. Caramba. Bom, lá vamos nós. E lá vamos nós. O povo ficou dormindo e nós está indo pra alguma praia. Dizem a carta do GTA. Eu e o cavalo vieram almoçar, enquanto o povo acorda. Senão também nós fica a tarde inteira assim, ó. Sorta. Mostrar os valores pra vocês, ó. Aqui é o cardápio. Aqui é mais ou menos uma base dos valores de cada coisa. Aí, ó, sempre tem a quantidade de pessoas na frente que serve o prato, ó. Ó, eu e o cara de cavalo. A gente pegou uma saladinha. Eu peguei com frango e o Vini com camereão. Ai, você adora, né? Livre, vibura. Tchau.